Olá, meu nome é Carla, eu sou sócia proprietária da Mega Aixos, suspensões automotivas. Fiz o Potencialize no ano passado, foi uma experiência incrível, foi um crescimento exponencial para a nossa empresa, para a vida pessoal também. E agora o privilégio de poder fazer o Plenitude, da continuidade nesse crescimento, porque a sensação é de que eu sempre preciso ter alguém ali comigo, me auxiliando, me levantando, me fazendo correr, porque pelo natural a gente caminha, então o Plenitude faz a gente correr, voar, inclusive hoje essa experiência de estar aqui no Clube de Tiro é algo que por mim só não faria, nem passaria talvez pela minha cabeça, então gratidão, a Potencial Pleno por me colocar aqui nesse lugar, me dar essa experiência incrível, eu saio daqui super, me sentindo poderosa e podendo enfrentar qualquer coisa que vier na minha frente, então foi muito especial mesmo, gratidão, a Potencial Pleno.